A Patrícia vai conversar agora com uma psicóloga, a Cristina Silva Vieira, que é especialista entre conflitos, né, em conflitos escolares, pra gente entender o que que tá acontecendo. Essas crianças estão mais ansiosas, crianças e adolescentes, por conta desse tempo em casa e agora esse retorno às salas de aulas, Pathy? Pois é, Nayara, praticamente toda semana a gente traz um tipo de notícia desse aqui, né, de brigas, de agressões, de ameaças, né, de massacres. Isso, infelizmente, tem se tornado comum e a gente vai tentar entender um pouquinho o que que tá acontecendo com a cabeça da meninada aí, né, qual que é a participação da escola, nisso, da própria família. Por isso a gente convidou aqui a Cristina Silva Vieira, psicóloga, pra contar pra gente. Bom dia pra você. Bom dia. Dá pra explicar o que que tá acontecendo com a cabecinha dos nossos meninos? Olha, Patrícia, é um tanto complexo, mas a gente vai tentar hoje conversar aqui, porque os jovens, com esse retorno após esses dois anos de pandemia, eles viveram um momento de muita reclusão no digital, porque eles já estão de um universo digital e agora eles estão tendo que readaptar essa socialização. E isso já acontecia antes mesmo, Patrícia e Nayara, antes mesmo na escola tinham as dificuldades, os impasses e muitos deles não tinham, tinham que aparecer pra se conflitar. Mas agora, com o anonimato das redes sociais, isso tornou frequente, né, o uso de brigas, do cyberbullying também, então isso ficou bem maior. Essas ameaças, muitas vezes as pessoas pensam, ah, não tem que dar atenção pra isso, essa conversa tem que ter atenção, tem que ter realmente um cuidado com isso? É extremamente necessário ter atenção a isso, porque os jovens estão cada vez mais ameaçadores e a gente não tem a certeza se isso pode ou não ocorrer. Nós temos o caso de Realengo há pouco tempo, então assim, a gente não pode ignorar, até mesmo aqui em Goiânia houve uma situação um pouco diferente disso, porque não foi uma ameaça, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, essas ameaças, eu acho que a escola precisa, o corpo escolar, os pais precisam estar atentos, o que que os jovens estão tramando, o que que os jovens estão fazendo. A gente se preocupa muitas vezes que o jovem tá dentro de casa, tá no quarto, reclusa o seu celular, mas a gente tem que tomar cuidado com isso também. Qual que é o papel da escola e qual que é o papel da família? Preciso definir isso também, né? Tem como cada um tentar apoiar de alguma forma? Esse jovem vai dar sinais ali de que algo pode estar errado? A família precisa estar presente na escola. A família precisa estar presente na escola porque muitas vezes a gente imagina que a escola, ela precisa educar os nossos filhos. A educação, ela vem de casa. Na escola, se aprende, se ensina. Então, realmente, a escola precisa estar junto com essa família. Essa família precisa estar participante ali nos momentos dos seus filhos, não somente nas reuniões, mas sempre que possível ligar na escola, estar na escola, passar, perguntar pro seu filho o que que tá ocorrendo, pra ele contar da rotina escolar e quando há essa participação, tem menos risco de conflitos acontecerem. Claro que eles vão acontecer, mas eles vão ser de uma forma mais, usando a inteligência emocional, isso é muito importante. Mas a escola também precisa ter esse papel de acolhimento? A gente vê muito hoje em dia, desde muito cedo, muita cobrança, muita informação, tem que passar no vestibular, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Mas tem que ter um papel também de acolhimento? A escola, ela é o principal momento social da vida do ser humano, na escola que a gente estabelece nossas relações sociais. Então, a escola, ela tem que estar participante também, ouvindo tanto a direção, a coordenação, os professores, entendendo da adolescência, procurando se capacitar, pra que isso haja um interesse entre as partes, família, crianças, adolescentes, para que o adolescente não pense que ir pra escola é uma coisa desagradável, que chato ir pra escola. Não, que legal, lá eu posso conversar. Os professores estão também, muitos deles, estão cada vez mais participantes com esses jovens, conversando com esses jovens e isso faz uma mudança muito grande, que às vezes o jovem tem mais abertura na escola do que em casa. A gente teve há poucos dias, em Recife, um ataque de ansiedade coletiva, onde 26 alunos tiveram crises de choro ali, de uma certa histeria. Isso é um reflexo do que a gente está vivendo também? Pode ser um reflexo pós-pandemia? Pós-pandemia, a ansiedade, eu acredito que ela não aumentou, mas ela, devido às mídias sociais, houve muito mais atenção a isso. Então, os jovens, eles estão cada vez mais ansiosos, porque eles vêm de uma tecnologia, tudo pronto, eles são conectados à internet. Então, a ansiedade está cada vez maior entre os jovens e isso precisa também ser observado pelas famílias, né? Às vezes, as pessoas da família também têm uma ansiedade mais exercebada, então, se houver esse diálogo, essa observação vai ser um passo importante para a melhora dessa ansiedade, procura médica e, assim, procura psicológica e, assim, por diante. A ajuda de um profissional é importante, a família percebeu ali que aquela criança está mais recusa, aquele adolescente não tinha um certo comportamento, está diferente, é importante procurar um profissional, não tapar os olhos para isso. Importantíssimo. Eu, como psicóloga, eu sei da importância de um psicólogo na escola. Claro que agora tem algumas questões que estão tentando trazer, questões políticas mesmo, para trazer o psicólogo para a escola, mas um psicólogo dentro da escola, ele traz um diálogo muito maior, o psicólogo ou a psicóloga, intervindo, nem que se fosse uma vez por semana ou diariamente indo às escolas, a gente sabe que muitas vezes não pode ter o papel do psicólogo todos os dias, porque também tem os outros papéis na escola, como da direção, da coordenação, mas é uma mediação muito importante, até mesmo para essas crises de ansiedade, a orientação aos pais, para que tenha, que chegue a um fim, para que essa criança possa também dialogar e através da palavra, o acompanhamento psicológico ali, claro que é um acompanhamento mediativo, intermediador ali entre escola e família, o psicólogo é muito importante na escola. Tá certo, muito obrigada pela participação, Nayara, a verdade está todo mundo muito cansado, né, a gente vem de um período muito complicado, todo mundo bastante esgotado, com tantos problemas, né, todo mundo precisando de apoio, e é se abraçar, se ajudar, viu ali que o filho está um pouquinho diferente, procure mesmo ajuda psicológica, não espere, né, porque todo mundo precisa de um pouquinho de apoio também, não é vergonha pedir essa ajuda, né, Nayara? Apoio, amor, carinho, solidariedade, né, Patrícia? Obrigada pelas suas informações da psicóloga também.